Eu pensei que ele era só a polícia, ele queria me empreender. 20k a mamada, taca porra. Que mamada a cara da peste, o cara paga uma caracuda que não tem nem dente, o cara paga 10 conto. É. E não tem dente não, melhor ainda, porra. É, ela pode fazer o que você fala, ela pode morder, meu irmão, bota pra quebrar. Delisa, meu irmão, vai delisando a parada. Morder é foda. Bota pra morder. Pica-pica-sambana ali. Já aconteceu um acidente. Pegaram, já pegaram, fodeu. Corre. Não, pegaram, não, Zanf. Zanf, confia. Corre. Corre. Corre.